Música Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela cabionete Começando o plantão policial desta terça-feira, obrigado a você pela audiência, pela companhia Que prazer receber você de casa Tá, vamos para os destaques de hoje Semana movimentada aqui em Mococa, vulgo Baianinho foi preso pela polícia militar no bairro Vila Lambari Polícia aqui de Mococa também fez uma ação em apoio a policiais da região Eles prenderam bandidos e recuperaram carros roubados na região Homem de 50 anos é morto com um tiro no peito Em Guaxupé, polícia militar recupera a moto roubada aqui na cidade E carro furtado foi localizado no meio de um canavial A gente vai para um rápido intervalo, nossos parceiros Perpeto Socorro, Autoposto Rota A gente já volta com o plantão policial de hoje Música Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela cabionete Perpeto Socorro, Autoposto Rota Tudo em acessórios, para picapes e caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes 1527 3665 1580 Perpeto Socorro, Autopestas Em Mococa O Posto Rota oferece produtos de qualidade Com frentistas bem treinados para oferecer o melhor atendimento E compre sim o que cabe no seu bolso Venha conhecer a nossa loja completa de conveniência Pão de queijo todos os dias por apenas 99 centavos E aquele pão francês quentinho Só 9,99 o quilo Aqui você também encontra bebidas, carvão, cigarros, gelo triturado, salgadinhos, sorvetes, doces e pães deliciosos Tudo feito com amor e carinho para você e sua família O melhor preço na cervejinha de 300 ml você encontra aqui No Posto Rota, no centro de Mococa Em dois endereços Falei que era rapidinho né A gente já está voltando com o programa E a gente fala que o vulgo Baianinho foi preso neste domingo Pela polícia militar no bairro Vila Lambari Ele é suspeito de furtos e roubos em residências Na zona rural e no município de Mococa Segundo a PM, durante o patrulhamento pela rua Amazonas A equipe do cabo Mike e cabo Claudinei Localizaram este homem de 23 anos Vulgo Baianinho, bem ligeiro viu Contra ele existia um mandado de prisão Uma ordem judicial Pelo crime de receptação Com a rapida ação da polícia Ele foi capturado e apresentado na central de flagrantes Na cidade de Casa Branca Onde permaneceu preso na carceragem local Ele aguarda vaga né Na unidade prisional Passou por audiência de custódia hoje Mas não foi liberado Baianinho é suspeito de furtos e roubos em residências E propriedades rurais em Mococa e da região Ele ainda responde processo pelos crimes de receptação Furto, tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo A ficha dele é extensa e ele continua preso Aí à disposição da justiça Parabéns aos policiais militares Cabo Mike aí e cabo Claudinei por esta ação No bairro da Vila Lambari E a PM prendeu bandidos e recuperou carros roubados na nossa região Esses criminosos foram detidos na madrugada de ontem Em Jardinópolis Mas teve apoio da polícia de Mococa Eles roubaram um carro na cidade E fugiram As vítimas acionaram a polícia Toda a região entrou em ação Os policiais através do rastreador do celular De uma das vítimas Que foi levado no roubo Foi possível identificar Que eles estavam em uma travessa No bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto De acordo com o tenente Guilherme Zanardo No local a PM identificou quatro criminosos Que estavam em um monza Dois fugiram para o imóvel E outros dois fugiram a pé para a rua Os policiais conseguiram acompanhar os dois E prendê-los Os outros dois conseguiram fugir Foi constatado Que o monza também era produto de roubo E teria sido usado em outros crimes O Creta, levado durante a madrugada Foi localizado em uma rua em Jardinópolis Além dos veículos A PM encontrou um imóvel abandonado Que tinha dois aparelhos de ar-condicionado Que foram furtados do Detran Lá da cidade de Jardinópolis Os veículos e objetos foram apreendidos E serão devolvidos aos donos Os dois criminosos foram levados Para a delegacia E presos em flagrante Por roubo, receptação E também resistência Parabéns A polícia na rua Ladrão na cadeia Não tem conversa A PM vai para cima E prende mesmo Parabéns aos policiais militares E um homem de 50 anos Foi morto com um tiro no peito Na Vila Prado Esse homem foi morto Na manhã deste sábado A gente não tem imagens do crime A informação chegou para a gente hoje Foi um tiro no peito dele Lá em Guaxupé Segundo as informações da polícia militar Uma testemunha contou Que estava em casa No bairro Vila Prado Quando ouviu um barulho De disparo de arma de fogo Além de gritos na rua Ao sair Encontrou a vítima Já caída no chão O homem chegou a ser socorrido Para o hospital Mas morreu ao dar a entrada Na unidade O médico plantonista Constatou duas perfurações No tórax E uma lesão na face O corpo de Alexandre Henrique de Paula Foi encaminhado ao IML De Guaxupé E ele foi sepultado No final de semana No cemitério alto da colina Conforme a polícia Até o momento Ninguém foi preso O caso está sendo investigado Pela polícia civil Para eles tentarem chegar Até esse Autor dos disparos E a polícia militar Recuperou uma moto Roubada em Mococa Olha gente O final de semana Foi de bastante movimento E esse se deu mal O indivíduo resolveu Curtir a noite A bordo de uma poçante XRE 300 Pelas ruas de Mococa E a equipe Do soldado Ari Soldado Bruno Eles faziam patrulhamento Pela avenida Doutor Américo Pereira Lima Quando depararam Com essa XRE 300 De cor vermelha Circulando pelo local A equipe policial Tinha conhecimento De que esse veículo Semelhante Na verdade Havia sido roubado No dia anterior E então Deu início Aquela tentativa De abordagem Ao condutor Que empreendeu fuga Foi acompanhado Por várias ruas E bairros de Mococa No decorrer da ação Houve reforço Com outros policiais Sargento Neivaí Cabo Tiago Cabo César Soldado Cleiton Sargento Matheus Cabo Gagliade Outras equipes Da polícia Que conseguiram Aí fazer o cerco A fuga seguia Quando lá no bairro Colina Verde Pela rua Américo Ferragias O indivíduo perdeu O controle da direção E chocou-se Contra o muro De uma residência Sofreu uma lesão Na região do rosto Teve um corte Na testa Houve um acionamento Do resgate O indivíduo foi levado Ao pronto-socorro De Mococa Para atendimento médico No ato da ocorrência Os policiais constataram Que o veículo Tinha a placa retirada Mas a pesquisa No sistema Confirmou Que era a motocicleta Roubada No dia 21 de maio No sítio Angolinha Na zona rural De Mococa Comprovado o fato O condutor recebeu Voz de prisão Pelos crimes De receptação Supressão De sinal Identificador De veículo A motocicleta Foi apreendida Encaminhada A delegacia De polícia De Casa Branca Junto com os Pertenses do condutor Que conforme Determinação do delegado Doutor Ademir Delfino Permaneceu preso À disposição Da justiça Ele estava em observação Médica Sobre custódia Da polícia militar Que loucura A gente acaba Até perdendo a vida Olha o perigo Ele fez um talo Na testa Gente Que vocês não tem noção Corriu o risco Até de perder a vida E depois a polícia Que é ruim Fazer o seu papel E tentar recuperar O veículo roubado E um carro furtado Foi localizado No meio de um canavial A gente está Trazendo as imagens Para vocês De casa Na manhã de ontem Esse canavial Que fica Entre os municípios De Sertãozinho E Ribeirão Preto Uma equipe Da Patrulha Rural Da Guarda Metropolitana Localizou esse veículo Que estava depenado E foi constatado Que o carro Havia sido furtado Em Sertãozinho A perícia foi acionada E a polícia Irá investigar o furto Olha como que fica O carro Os criminosos não perdoam Você não sabe Se você tem seguro Se é pai de família Se precisa do veículo Infelizmente Eles levaram E acabaram Destruindo o veículo Aí Na nossa região E este é o plantão de terça A gente vai encerrando aqui Obrigado pela sua companhia Pela sua audiência Olha gente A partir de amanhã Quarta-feira Nós vamos iniciar Uma série de entrevistas Amanhã quarta A gente vai falar Com o sargento Valente Comandante do corpo de bombeiros Aqui de Mococa Sobre as queimadas Sobre os atendimentos Do corpo de bombeiros Vale a pena você conferir aqui Viu A partir de amanhã Quarta-feira O plantão policial A gente vai trazer Essa entrevista Na quinta-feira Uma entrevista Com o doutor Noronha Delegado seccional De Casa Branca E na sexta Doutor Wanderlei Martins Delegado da DISE A gente traz Uma entrevista Completa Com essas três Autoridades Da nossa região E a gente traz Algumas informações Importantes Para você De casa Nossa equipe A nossa equipe acompanhando As viaturas Daquela caminhonete Perpétuo socorro O outro peça Em Mococa O Posto Rota Oferece Oferece produtos De qualidade Com frentistas Bem treinados Para oferecer Para oferecer o melhor Atendimento E compre sim O que cabe No seu bolso Venha conhecer A nossa loja Completa De conveniência Pão de queijo Todos os dias Por apenas 99 centavos E aquele pão francês Quentinho Só 9,99 o quilo Aqui você também Encontra Bebidas Carvão Cigarros Gelo triturado Salgadinhos Sorvetes Doces E pães Deliciosos Tudo feito Com amor e carinho Para você E sua família O melhor preço Na cervejinha De 300 ml Você encontra aqui No Posto Rota No centro de Mococa Em dois endereços Um indivíduo preso Nossa equipe Acompanhando As viaturas Daquela cabionete